Hoje é dia de lançamento da nova coleção de enxovais d'ouro, exclusividade Budemeyer. Aquela loja linda que a gente se apaixonou desde o primeiro instante que ela abriu as portas em Joinville. E agora, já quase chegando lá em um ano, a gente sente que a Budemeyer, enxovais d'ouro, tem aquela preocupação realmente em participar da nossa cidade, em estar envolvidos nos eventos, em estar encontrando as pessoas e hoje abre as suas portas para receber os seus clientes e comemorar a chegada do outono-inverno. Nossa, que tá lindo, aliás, né? Eu tô tão esperado, ainda mais aqui em Joinville com esse calorzinho, né? Eu tô me adaptando ainda, né? Então tô adorando vir esse friozinho. E vocês como estão? Estamos bem, estamos bem, graças a Deus. Estamos bem crescendo, mas estamos bem. Vai ser Joinvilense ou São Benteense? Joinvilense, vai ser Joinvilense. Vai, daqui mesmo. Olha, gente, tem tantas novidades, inclusive não só na linha de cama, mesa e banho, mas principalmente na decoração. Tem peças absolutamente apaixonantes. Exatamente. Uma mais linda que a outra. A gente fez todo um composé, onde tudo se casa, tudo se combina, né? Que é aquela proposta da própria Budemeyer, mas agora a gente, como em Chovás Douro, vindo nessa questão de decoração, né? Pra além do que você levar da tua, pra sua casa, na questão de cama, mesa, banho, você leva pra decoração, pra sair com o teu ambiente prontinho, né? Prontíssimo! Exato, e também como um presente, né, Fá? Também é uma ideia bem legal também, é dar um... pra você definir como você quiser, né? E a gente vê, assim, a diferença mesmo de tendências nas cores, nos designs, nos detalhes. Gente, tem uma fronha cheia de babadinho, de dobrinha. É uma coisa, assim, absolutamente delicada pra gente que valoriza. Deitar numa boa cama, fazer um... Eu acho que deitar numa cama não tem nada melhor no mundo, né? Exatamente. Exatamente. Além do deitar o bonito, o gostoso, o aconchegante, né? Acho que essa questão dessa coleção nova que tá vindo, como sempre ele superando, né? De tramas, de tecido, de desenhos, mas tem vindo mais uma vez com muita essa pegada de moda, do veludo molhado, das colchas de linho, dos tons que estão em alta. Então, acho que isso que é bem... essa pegada tá bem legal também. Não, e é bacana porque a gente tem que ter uma pegada diferente na casa a todo momento. Exatamente. E as cores do inverno estão lindas demais. Estão, estão lindas. Eu particularmente gosto muito esses tons de chumbo, cinza, os marrons, o marsala vindo muito forte de novo, né? Então, mas ao mesmo tempo tem aquela coisa do rosê, do bege. Então, assim, pra quem... pra todos os gostos, na verdade. Pra todo mundo, pra todo mundo. E olha, gente, na área de decoração tem peças muito mimosas pra presentear, pra você colocar um detalhezinho num lavabo, numa mesa de escritório, né? Uma coisa bem feminina, né? Exato. Você pode ter detalhezinho pra tudo, né? Desde o lavabo, como a Fá já comentou, dentro da tua estante, aonde você quiser, né? Dentro do seu armarinho, tudo combinando. Ô, Nath, esses mini vazinhos, gente, olha, eu vou colocar na palma da mão da Nath, pro povo ver o tamanho. Olha isso, porque às vezes a gente mostra na telinha e as pessoas falam, ó, deve ser grande, mas olha isso. É um mimo, né? E ele é super bonitinho e ele entra em qualquer ambiente, em qualquer local que você colocar no lavabinho. Ou também, ah, eu vou fazer um jantar. O que que eu vou fazer? Eu tô com pressa, queria fazer uma coisa bonita. Põe um vazinho desse em cima de cada prato com o guardanapo. Com uma florzinha, é um mimozinho, é um detalhezinho bem bonito, ou com o nome de quem tá vindo, ou o que vai comer. Eu vi também já que dá pra colocar como se fosse uma varetinha com um escrito. Então dá pra usar bastante a criatividade com ele. Olha, dá pra criar bastante coisa. E também na linha de presentes, nós temos aqui a linha da Voluspa, que tá chiquérrimo. Sim, linda. Além de todas as velas que a gente sempre trabalhou, a gente começou a trabalhar também agora com os disfusores da Voluspa, que é muito legal e tá tendo uma aceitação muito boa. Que como a vela já é tão conhecida, as pessoas gostam desse composê dos dois, porque ele dura bem também. Bem legal. E esse também tá muito bonito. Olha isso, gente. Isso é uma peça de decoração funcional. Olha a pegada disso, porque eu acho que eles estão se preocupando muito com o design hoje. Isso, e não é só um difusor de aromas dentro de casa. É um produto onde você leva a embalagem, né? É uma decoração. Então você pode depois colocar o aroma que tem em refil, você pode reutilizar a própria embalagem várias vezes. Não é aquela coisa, ah, mas é pet, vai jogar fora. Não, é uma embalagem decorativa. E essa empresa agora, Fá, que a gente tá trabalhando, a UANA, ela é 100% Santa Catarina. Isso que é legal. Então a gente tá bem contente com eles também. Eles têm produtos incríveis, bem bacana também. É, valorizando a prata da casa, né? Bom, eu sou suspeita pra falar com uma peça como essa, de uma peça como essa. Gente, tem bailarinas incríveis. Eu adoro escultura. E bailarina, então. Bailarina, né? Ainda mais você, né, Fá? Bailarina é com você. Mas a gente achou que tem tudo a ver também com essa pegada de Joinville, né? De ter a ver com o balé aqui, de ter o festival de dança. Então a gente trouxe essas peças exclusivas de bailarina, que eu acho que é bem legal pra fazer em qualquer ambiente que tenha a ver com Joinville, né? Sim, sim, ficou linda. Agora eu quero, voltando um pouco pra cama, mesa e banho, as tramas das mantas e das almofadas. Gente, isso é muito lindo. Porque a gente vê, assim, a delicadeza, mas também a funcionalidade, porque daqui a pouco vai estar friozão. Exato, bem friozão, né? Tá vindo aí, né? Uma frente fria até esse final de semana. Já tá entrando ela e vai estar bem geladinho mesmo. Elas são bem legais e funcionalidade, como você falou, não só pra se cobrir uma mantinha no sofá, no pé da cama, mas também, como a gente tá com uma variedade tão grande na Budemeyer Luxus, ela também fica muito legal na questão de decoração. Num sofá, em qualquer canto na tua casa que você quiser jogar, ou escritório, também combina, né? Olha aí, gente, já fica a dica de decoração, né? As colchas, os ededons, os composês que a gente pode fazer, também você pode vir e perguntar pras meninas, né? Porque tem muita gente que, assim, ah, mas o que fica bom com o quê? Às vezes a gente não tem essa noção, né? Ou até se sente, é que é tanta coisa linda que a gente fica, será que isso com isso, com isso, com isso, né? Exatamente, as meninas são todas especializadas, hoje eu digo, né? Em ajudar muito o cliente, no que ele precisa de ajuda, e mais uma vez, frisando, né, Fá, na questão do personal home que a gente faz. Então, se o cliente realmente tem muita dúvida, nossas meninas vão até a tua casa, montam o teu quarto, ajudam, ou, ah, eu vou te mandar uma foto do meu quarto. Quando você chegar na loja, elas já têm ideias prontas e montadas pra te mostrar aqui ou na sua casa, como você acha melhor. O atendimento aqui é tudo de bom. Agora eu quero mostrar uma facilidade pra vocês, gente, eu achei isso o máximo. Vamos pegar essa peça, Nath? Olha só, gente, que tudo de bom. Ela é uma flor já prontinha, que todo mundo acha que é natural, mas é artificial. Ela já vem toda montadinha, então ela não é solta, que você pode pôr dentro de um composê de um vaso seu, em casa, ou como a gente já tem aqui os vasos pra você mesmo combinar com a cor de flor, por exemplo, a rosa, que você pode jogar junto com o cristal, né, e sem contar que às vezes, ah, eu preciso de um presente, tô com pressa, tá pronto, você já tem montadinho, né? É verdade, e vai bem em qualquer ambiente. Tem as menores, tem as muito grandes, que fica bom num hall de entrada. Exato, tem as bem grandonas, que são em formato de arranjo, tem as, né, pra todos os tamanhos e todos os ambientes, acho que é o mais fácil de falar, né? Muzica Muzica Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pois é, gente, vocês estão vendo e acompanhando toda a coleção Bud. Vocês sabem que aqui na loja de Joinville é a loja que tem a coleção completa da Budemeyer. Então você é sempre bem-vindo para fazer o seu enxoval, para combinar com as peças que você já tem. E principalmente, agora eu vou dar uma dica super para as noivinhas, hein? Essa linha branca está linda demais. Sempre eu penso assim, não, não vai ser mais lindo do que já tem, mas é. Bem, cada coleção a gente se surpreende, né? A gente fica na dúvida, mas aquela, ih, já veio outra? Cada vez, então, assim, tem que aproveitar. Porque eles inovam cada vez e é o legal até para você ir trocando, quem sabe, né? E como a Fá falou, não só para as noivinhas, mas para a casa normal também, para quem gosta, né? De um bom tecido, uma boa qualidade. Os entremeios, os acabamentos que a Budemeyer está trabalhando hoje são incríveis. Dos jogos de cama, do tecido. A gente está vindo hoje, por exemplo, para o inverno, jogos de cama com toque veludado, que é uma inovação no mercado. Das almofadas, então, tudo a ver com o inverno, o que está vindo aí forte, né? E ao mesmo tempo, também é um jogo de cama que é para o ano inteiro, para sempre, né? É verdade. Agora, essa história do para sempre, isso acaba sendo um problema. Porque a gente não quer se desfazer daquele que você já tem, mas a gente sempre quer o novo que está vindo aí. E, gente, eu sugiro que vocês venham até a loja em Chovais Douro para pegar. Porque o toque, Nath, é o que define. A hora que você tocar, pronto. Exatamente, é o que define. Tem que vir conhecer. Até o que eu falo, os clientes às vezes me perguntam, mas a loja inteira sem embalagem, né? É isso, é para você vir, é para você pegar, é para você tocar. A gente não tem vitrine fechada. É tudo aberto, realmente, para você sentir, porque acho que é o importante. A cama é o sentir, é o gostoso, né? Então, é o que você quer aqui também, né? E agora, para encerrar, uma peça que eu achei o máximo, e que toda mulher vai ficar apaixonada, é o espelho. Aliás, esse é o espelho que é o desejo de todas as mulheres. Mas tem espelhos lindíssimos. Tem, a linha de espelhos, como a Fá já estava falando antes, a decoração em si e o espelho vindo como uma decoração, está incrível, né? Eles têm os espelhos funcionais hoje para quarto, que é para chão. A gente tem muito modelo aí que está chegando bem legal mesmo para fazer o composê. Bom, gente, depois de tantas novidades, agora só falta você vir conferir. Você é muito bem-vindo aqui na Enxovais Dor, exclusividade Budemeyer. Estamos aqui na loja em Joinville, uma loja que enfeita a nossa cidade, tem estacionamento muito fácil, entra na lateral, você também tem o estacionamento coberto, com elevador para a sua facilidade. E a gente fica aberto até as 19 horas, aos sábados até as 13 horas. É, venha conferir e venha conhecer, bater um papo com as nossas meninas, tomar um cafezinho com a gente também, aproveitar e ver todas as novidades da loja. Enxovais Dor, fica na rua 15 de novembro, esquina com a rua Conselheiro Arp, e também a Expedicionário Rous, um endereço que todo mundo já sabe. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti